Música Olá internautas, hoje quinta-feira dia 13 de setembro está no ar a primeira edição do Clique Notícias Música Na região administrativa do Itapuã os bares terão que fechar mais cedo A determinação foi publicada no Diário Oficial da União e começou a valer desde a última segunda-feira Os bares das áreas residenciais deverão fechar às 22 horas durante a semana E não podem passar da meia-noite nos finais de semana A campanha de vacinação contra a raiva será realizada neste sábado das 9 às 17 horas em 22 cidades aqui do DF Deverão ser imunizados todos os cães e gatos com mais de 3 meses de vida E que não foram vacinados na campanha promovida em maio último E o eixo rodoviário norte e sul ganhará mais 5 acessos diretos das tesourinhas O governo do Distrito Federal está construindo as novas vias chamadas de agulhinhas Os recursos foram liberados pela Junta de Execução Orçamentária Coordenada pela Casa Civil do DF E a execução está a cargo da Secretaria de Obras O custo total será de 3,5 milhões de reais Atualmente o eixo conta com uma agulhinha na altura da 113-213 norte Até o final de novembro Serão construídos os acessos na 105-205, 109-209 norte E na 105-205 e 109-209 além da 113-213 sul Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias Até lá! Legenda Adriana Zanotto